A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, o gas está se aproximando É melhor seguir para a zona segura Tô dizendo que a gente cai ali A gente devia descer ali A gente devia descer ali O objetivo principal é eliminar todos os alvos Ritanos O seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. O seu companheiro de equipe foi enviado para a A.O. Pensa aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Derruba eles ou captura o objetivo. Varel lançado! Por aqui! Aguarda a remobilização. Aguarda a remobilização. Aguarda a remobilização. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. A gente está na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Radar pessoal do inimigo acima. Está seguido alguém. Fiquem de olho. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Alvo da caçada identificado. Eliminar agora. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Um aqui. Fante inimigo acima. Chegue. Fui atingido. Faltar pessoal do inimigo acima. Fique seu bem. Seguindo. Seguindo. Deixe gris. Se precisar de algo, tem um vendedor ali. Fante inimigo acima Se precisar de algo, tem um vendedor ali Se precisar de algo, tem um vendedor ali Fante inimigo acima Caixa de armamento aliada a caminho Caixa aproximando, realocando a zona segura Caixa aproximando, realocando a zona segura Aqui tem um pacote de ajuda Fante inimigo acima Está chegando Batalha está chegando Batalha está chegando Seguindo Batalha está chegando Batalha está chegando Batalha está chegando Batalha está chegando Aca Ali, estou indo. Estão chegando em mim! Já chegando, marcando nova zona segura. Ah, filho da puta! Estão chegando em mim! Para de ir! Vamos embora! Para de ir! Vamos embora! Vamos embora! Está se aproximando! Vamos embora! A gente tem que ir para a zona de segurança agora! Espero também que digam! Veja a ação, ey hat a frente! Gente que o dos salados de segurança é��doadamente encontré pela plana ordem. Foi em dinner para instalar. Etapa de segurança será drowned! Veste controla! Festa para mim esquem. Veste controla para que você saiba? Ms. presente Hindsight Osman, está encaixada! Un segundo silêncio! Radar pessoal do inimigo acima, está seguindo alguém Não, 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 não Vem cá chegando. Zona segura realocada. Mandaram o pessoal do inimigo a cima. Na seguida é bom. Chegaram! Um derrubado. Boa luta. Hora de voltar para a base para a instrução. Tchau.